Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou o Silvano Apolo da equipe Místico de Luz e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma simpatia muito fácil. Minhas amigas, essa simpatia é para fazer o seu ser amado vir atrás de você, se caso vocês estão afastados um do outro ou se está vivendo uma situação negativa e você quer transformar toda a situação de modo positivo, tanto para você quanto para o seu ser amado, trazendo uma harmonia melhor para o seu relacionamento, tem uma simpatia muito boa para você. Ai, Cigana Apolo, já fiz tanta simpatia que eu não tenho mais fé. Amiga, de repente o problema não está na simpatia, o problema está na sua fé. Nós do povo cigano trabalhamos muito com o poder da nossa voz, com o poder daquilo que nós proferimos para a nossa vida. Essa simpatia iremos utilizar deste poder para atrair coisas boas em relação a você e seu ser amado. Combinado? O que você irá precisar? De uma vela branca, de um pires, um pratinho pequeno, um copo e um perfume que você tem costume de usar, um perfume que o ser amado gosta, que gosta que você usa. Então, é uma simpatia muito fácil, onde você terá que ter uma fé muito boa e acreditar em tudo aquilo que você está fazendo para que essa simpatia se torne algo positivo para a sua vida e para o seu relacionamento. Combinado? Você vai pegar um copo, como esse, e vai falar tudo aquilo que você deseja para a sua vida amorosa. Se você está afastado do seu relacionamento, do seu ser amado, você pode falar, eu desejo que o meu ser amado venha me procurando, me amando, desejando estar comigo, vendo as minhas qualidades de forma mais positiva, que não demore muito para vir me procurar. Ou se você está em um relacionamento, mas o relacionamento está frio, está afastado, não está da maneira que você deseja, você também pode fazer essa simpatia falando tudo aquilo que você deseja para dentro do seu relacionamento. Eu desejo que acabe as brigas do meu relacionamento, eu desejo ficar em paz com o meu ser amado, eu desejo que nós dois sejamos muito felizes dentro desse relacionamento, eu desejo que não haja traições físicas, mentais ou falada dentro do meu relacionamento. Feito isso, você falou tudo aquilo que você deseja para a sua vida amorosa, para o seu relacionamento, você irá borifar cinco borifadas do seu perfume, ou o seu melhor perfume, ou o perfume que ele mais gosta que você usa, cinco vezes. Cinco vezes, você irá virar o copo, irá firmar a vela em cima do copo, sempre tomando muito cuidado para não se queimar, tá ok? Irá pegar, irá colocar no alto, tá? Não coloque em cima da geladeira, porque isso pode trazer frieza para o seu relacionamento, ou para os seus caminhos amorosos, tá? Eu digo sempre colocar em uma prastilheira alta, ou no armário, ou até mesmo em cima do bolo da roupa, combinado? Acendeu a vela, deixa ela queimando. Acabou toda a vela? Pode pegar o copo, pires, lavar, jogar o restante da vela fora, a simpatia está feita, tá bom, minha amiga? Tenha fé, que vai funcionar muito positivamente na sua vida, combinado? Meus amigos, gratidão, me segue aí, se inscreva no canal, forte abraço para vocês! Tchau!